Tio Vidal Tio Vidal Tio Vidal Tio Vidal Meu tio é que contava estas histórias Sim, assim, assim Vinha à feira E sabia muita coisa E tinha muita graça a contar Ia à feira a comprar o vacuro Para criarem para Amaral Matar o porco E ele ia a pé E depois foi É uma hora de caminho a pé De Saúde lá A feira a minha freguesia em Saúde E ali eu ia também Para atender o Acorinho Estavam a cantar num vizinho Numa freguesia Perto da noxa de Saúde Não era as cinturas Tinha lá matado uma moça E aí depois Estavam a cantar estes colhetos E davam Mas eu até Até chorava E não queria saber Tinha dois filhos Já no cemitério Eu até fugi Fui-me embora Digo, vou-me embora Mato mais estes E já estão lá dois E fui-me embora E não tinha sabido mais nada Ela tinha um namorado E depois outro também a queria Mas ela não podia ser para dois Não podia ser para um E depois o outro Esperou o outro O outro teve de fugir A galope Senão ele matava Com uma eixada Matava E foi muito triste Ele matou a moça Com ciúmes Porque ela namorava com outro E criou outro E ele também a queria E ele pegou E saiu-lhe E matou-o Tchau 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 Tchau